Seja muito bem-vinda, meninas, a mais um vídeo nesse canal. E hoje, vou começar aqui do elevador, porque eu estou indo numa loja onde vende linha pra costura, produtos pra costura, porque, gente, eu ganhei uma máquina de costura do meu pai. E eu já estava querendo há muito tempo uma máquina, então, eu vou me arriscar, gente, nesse mundo. Eu sempre tive o sonho, assim, de, tipo, ser aquela dona de casa que sabe costurar, sabe? Inclusive, eu gostaria de fazer um curso de corte e costura. É claro que hoje eu não tenho tempo nem pra fazer o almoço, mas, assim, sabe quando você quer fazer uma coisa, assim, de hobby? E eu acho tão legal, queria aprender, sabe, fazer essas coisas. Então, eu vou aproveitar que eu estou indo lá, vou levar vocês comigo, e eu vou tentar fazer a barra de alguma coisa, assim, pra eu testar. E também, gente, eu preciso dar uma geral na casa, porque tá precisando. Enfim, vai ser um vídeo, assim, bem de rotina, sabe? Do jeito que a gente gosta, que vocês gostam. Então, se vocês gostam aí de vídeo de rotina, de organização de casa, fica aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve aqui, e bora começar mais um vídeo comigo. Gente, toda vez que eu tô saindo de casa, assim, de carro e vou dirigir, eu penso, glória a Deus que eu tirei carta e que eu comecei a dirigir, sabe? Eu tirei carta, eu tinha 18 anos, foi bem novinha. Eu fiz a prova, gente, e eu não passei de primeira. Enfim, eu tive um leve probleminha, e aí depois eu fiz de novo, enfim, passei. E no primeiro ano de habilitação, meu pai não me deixava dirigir sozinha. Eu lembro que na época eu namorava, e meu pai falava, ou eu estou do lado, ou o namorado está do lado. Mas, gente, depois que passou essa fase, assim, de teste, sabe? De pegar mesmo a manha, né, no dirigir, deslanchei. E, assim, eu amo dirigir, gente. Eu acho que dirigir é tão libertador pra mulher, porque, por exemplo, agora, eu deixei... O Natan tá na minha sogra, né? A Isabelle tá com o meu marido. Então, assim, eu tenho que fazer isso, que eu vou ali na... Nessa loja, comprar essas coisas. E, tipo assim, eu não tenho a necessidade de pedir pra alguém, sabe? Eu não tenho a necessidade de pedir pro meu marido ir comigo, enfim. Eu consigo fazer sozinha. E tem muitas mulheres que têm medo de dirigir, né? Não sei se é seu caso, mas, olha, se for o seu caso, que em nome de Jesus você perca esse medo. Porque, assim, uma mulher que sabe dirigir é muito, assim... É muito satisfatório você poder pegar o carro, ir no mercado, resolver, levar o filho. Enfim, fazer as nossas coisas mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa. Não quer ficar pedindo ajuda pra ninguém. Não que pedir ajuda seja um problema também, sabe? Mas, meu, eu posso afirmar que é muito bom saber dirigir, de verdade. Eu recomendo. Recomendo. Se você tem 40, 50, 60 anos, comece, entendeu? Se você tem 18, 20, minha filha, você já devia estar dirigindo. Nem que você não tenha carro. E aí tem algumas meninas lá no Instagram que falam Ai, Bruna, como que você perdeu o medo de dirigir? E eu falei, gente, se perde o medo de alguma coisa, fazendo essa coisa. Então, assim, como que eu perdi o medo de dirigir? Dirigindo. Eu lembro que na época que eu tirei a habilitação... Ai, peraí que o celular caiu. Eu lembro que na época que eu tirei a habilitação... Era uma época de chuvas. E o que que aconteceu? Em todas as minhas aulas, eu peguei chuva. Gente, foi assim... Pesadelo. Eu tinha vontade de cancelar. Eu chorava, ficava agoniada. Mas, assim, depois da terceira, quarta aula, gente, eu já tava tirando de letra. Tanto é que hoje eu não tenho medo nenhum de dirigir na chuva, de dirigir em estrada. Nada disso, porque eu fui treinada. Então, é igual eu falo. A repetição, gente, gera, assim, gera resultado, né? Você consegue atingir o objetivo que você tá buscando. E é assim também dirigindo, sabe? E igual o meu... Ô, meu filho! O meu carro, ele é manual. Então, assim, teoricamente, teoricamente é mais difícil. Quando a gente tinha carro automático, então, minha filha, eu dirigia com uma mão só. Eu falava, ah, nem preciso. Nem preciso das duas mãos pra fazer isso daqui. Porque é mais fácil ainda, então... Cheguei aqui. Tem pessoas que tem carro automático e não dirige. Então, por favor, gente, se você é esse tipo de mulher, já começa hoje. Vai aos poucos, pede ajuda pro marido, pra amiga, enfim. Pra alguém que saiba dirigir e vai aos poucos, sabe? Vai num lugar, assim, tipo deserto, que não tenha perigo. E, gente, se arrisca. Faz uma autoescola, tira a habilitação. Porque dirigir é libertador. Tudo isso, eu cheguei aqui, ó. Tô com a calça na loja. E aí eu vou perguntar pra elas o que que eu preciso, gente. Porque eu nem sei o que eu preciso pra costurar, de verdade. Oi! Vou levar a tesoura. Isso daqui, como chama? Isso mesmo? Alfinete, né? Alfinete. E a cor da linha eu não achei exatamente igual. Mas, gente, eu quero fazer logo. Então, eu vou levar essa daqui. Vai ficar um levemente diferente. É porque essa cor, mas... Na barra, né? Vamos ver, gente. Se eu conseguir fazer, já vai ser top. Então, eu cheguei em casa, ó. Quem tá aqui. Falei, oi, galera! Oi, Noé! Oi, galera! Ai, que coisa linda! E, ó, gente, eu vou mostrar a máquina pra vocês. Eu não sei se eu cheguei a mostrar. Mas eu preciso ver... Eita! Segura essa menina aqui que ela tá. Peraí. Fica assim. Pronto. É... Eu vou ver um vídeo porque eu preciso aprender como usa ela, gente. Eu nem... Eu nem sei. A moça falou que tinha que ter um... Um lugar aqui pra colocar a bobina. Nem sei do que ela tava falando. Essa é a máquina. Bonitinha, né? Aí, agora... Olha, ela coube certinho aqui nesse organizador. Agora, eu preciso estudar como que ela funciona. Porque eu, sinceramente, não faço ideia. É. Você quer fazer manual aí, por favor? Pelo menos, tem um manual, né? Ah, eu tava tentando descobrir onde fazer isso. Ah, eu acho que eu vou pesquisar um vídeo, né? Vai ser mais fácil. Vamos ler, filha? Eu odeio ler instruções, mas... Tem que ligar, ó. Ó lá. Seu pai, sem ler o manual, vai descobrir mais rápido. Tá aqui. Deixa eu colocar ali, ó. Ó, tem que pegar esse pezinho pra ligar. Ó. Pega o pezinho aqui, ó. Pega o pezinho aqui, ó. O preto. Não, 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 não. Vai? Pode colocar. Ó, não é permitido o uso como brinquedo. Tá vendo, Isabelle? Não é brinquedo. Dessas principais. Você levou a foto? Não, levei a foto. Ó, preparando-se para costurar. E com a Dona Isabelle. Vou esperar ela dormir, gente. E vou começar. E aí, só tem um problema, ó. Comprei meu kit costura, mas a moça esqueceu de me falar que eu preciso disso daqui, ó. Carretel. E aí, tinha um aqui com linha azul, ó. Gente, vai ficar tremendo porque a Isabelle tá batendo na minha mão. Filha. Peraí. E aí, o que que eu fiz? Eu tirei toda a linha azul pra liberar, pra colocar a linha pra fazer a calça. Então, vamos ver, né? Se vai dar certo. Tô empolgada. Um monte de coisa pra fazer da casa. Tenho louça pra lavar, lixo pra tirar, filha pra dar banho, mas tô fazendo o que, gente? Tô mexendo na máquina de costura. As prioridades da pessoa. Não, gente, é que eu tô empolgada. E quando eu fico empolgada, eu quero fazer logo, entendeu? É um problema. É um problema. 25 minutos, 2 minutos. Terminei. Pai sembar. Tereza, pode entrar. Vamos lá. Vamos lá. E, gente, no último vídeo organizando as compras do mês, eu falei pra vocês que eu vou ganhar, né, uma máquina de lavar louça. E aí, vocês colocaram um ponto que eu não tinha pensado, que eu preciso de um ponto de água e de esgoto pra colocar a máquina. E aí, eu até falei, ai, gente, vou colocar na lavanderia. E, realmente, né, não sei se vai dar pra colocar onde eu tinha mencionado, porque ali não tem esgoto, né, só tem água. E o lado que tem esgoto é do lado da máquina de lavar a roupa, né? Então, eu não sei o que que eu vou fazer. Mas, gente, o importante é o que é a máquina. A máquina estando aqui, depois a gente vê como instala, mas, assim, até que vocês falaram, ai, por que que você não reforma, né? Troca sua pia, tal, refaz e coloca pedra. Gente, porque a gente tá com dinheiro, né? E, assim, eu, sinceramente, tô sendo bem sincera, assim, não tenho vontade de reformar aqui. Por que, gente? O que que acontece? Eu, na minha cabeça, eu tenho, nós, né, nós temos o sonho de, o sonho não, a gente tem o planejamento de, a curto, médio prazo, sair aqui do apartamento, mudar pra um outro. E eu conheço várias pessoas que reformaram o apartamento, que gastaram, assim, tipo, uma boa quantia e, na hora da venda, não agregou tanto valor, não agregou o valor que eles investiram, sabe? Por exemplo, ah, vou colocar um valor. Vai, o apartamento vale 100 mil, aí gastou 50 mil de reforma. Gente, tô fictício, tá? Aí, na hora de vender, a pessoa que foi comprar, falou assim, tá bom, o que você gastou de reforma, você fez do seu gosto. Pra mim, tanto faz, sabe? Eu quero pagar o valor de mercado, que é o 100 mil. Então, assim, tem muitas pessoas que não se importam, né, que, tipo, ah, tudo bem. Tem até a... tem até pessoas que reformam casa de aluguel, né, e tá tudo bem. Mas, eu não sei, sabe, eu fico pensando se eu tenho vontade de fazer isso aqui, se a gente tem um plano de sair. Mas, por outro ponto, eu fico pensando, a gente não vai sair daqui esse ano, nem o ano que vem. Então, tipo, ainda tem um período pela frente. Às vezes, pode ser que valha a pena. Então, assim, eu fiz a última vez que eu cotei, pra saber quanto que ia ficar pra trocar aqui, tipo, a pia, colocar pedra. Trocar a pia, né, porque essa pia é junto. Então, teria que colocar a pedra, é... Comprar outra pia, outra torneira, né, refazer o encanamento e refazer a bancada. Gente, ficou muito caro, assim. É... E não ia ficar, assim, exatamente como eu sonhei, sabe? Ia ficar, tipo, meio que uma gambiarra. Porque, pra ficar bonitinho, eu teria que quebrar tudo. E aí, tem outro detalhe também, né? Como esse apartamento é antigo, esses azulejos e tal, eu preciso achar naqueles lugares onde vende cemitério de azulejos, sabe? E, gente, eu já fui procurar, já fui atrás e eu não encontrei. Encontrei um parecido, mas não era cem por cento igual. Então, assim, tem vários pontos pra serem pensados. E aí, eu não sei, a gente tá estudando. Eu, sinceramente, quero a minha máquina de lavar louça aqui. Quando ela chegar aqui, gente, aí eu vejo o resto, entendeu? Onde vai estar lá, o que que vai fazer. Porque ela estando aqui, é o que importa. Depois a gente vê como que instala, entendeu? Mas, é, mas por conta disso, assim, sabe? Que eu, que eu não penso em reformar. Eu queria, assim, se fosse pra reformar aqui, gente, eu acho que ia ficar muito bonito. Porque a minha cozinha, ela é bem grande, né? E, enfim, ia ficar bem legal. Mas, eu estava copando e vendo quanto que ficaria pra fazer uma reforma aqui, gente. E, assim, é um valor muito alto. Reforma é muito caro, né? Então, eu acho que quando a gente vai reformar, assim, principalmente coisas grandes, como, tipo, uma cozinha e tal, tem que ser um lugar que você tem certeza ali que você vai ficar um tempo, né? Ou, se você tiver dinheiro pra fazer isso, tudo bem, né? Glória a Deus que você tem o nome de Jesus. E, tipo, depois queira mudar e não tenha problema. Mas, não é meu caso. Eu prefiro, tipo, guardar o valor pra investir na casa que a gente tem vontade, né? Então, é isso, gente. Vamos ver. Vou esperar a máquina chegar e aí eu vejo onde eu vou encaixar ela. E, tipo, guardar o valor pra investir na casa que eu vou encaixar ela. E, tipo, guardar o valor pra investir na casa que eu vou encaixar ela. Faz, gente. Bolsa lavada, guardei uma parte. E, olha, eu vou confessar que eu amei, gente, minha lavanderia. Assim, sabe? Ficou muito mais clean, muito mais básica. Posso falar, gente? Tá sendo muito mais fácil manter a limpeza da casa com isso daqui, sabe? Com esse suporte. Por quê? Aqui, ó, eu deixo tudo o que eu preciso. O mop, o aspirador. Então, às vezes eu venho, pego o aspirador rapidinho, depois venho, pego o mop. Tá uma beleza. E a máquina, nem preciso falar, gente. Muitas pessoas falaram, assim, pra mim, ah, sua conta vai aumentar muito e tudo mais. Ainda não chegou a conta, gente. Então, não sei. Mas, assim, eu estou usando pra secar tudo. Eu só não tô secando roupa de banho, porque falaram que não é bom. E teve uma peça que eu coloquei e não deu muito certo, que foi a minha legging, porque ela pegou peninho. Aí eu não gostei muito. Então, eu acho que eu tenho que colocar naquele saco de proteção, sabe? Eu vou testar. Mas, no geral, gente, eu tô gostando bastante. Eu tô secando, assim, ó. Eu uso dia sim, dia não. E é muito prático, porque você coloca ali pra secar, bateu, secou, você dobra e guarda, gente. Tá me ajudando demais. Então, assim, ainda não tenho queixa sobre ela. Vamos ver quando chegar a conta. Aí eu conto pra vocês. Daqui uns dias deve estar chegando, pra eu saber. Bom, já deu uma geral aqui. Eu quero passar um mopizinho, mas antes eu vou esperar a Isabela pegar bem o sono, que aí eu venho e passo um mop assim na sala e tal. Mas aqui na cozinha eu já vou fazer isso. Já desci com o lixo. E é isso, gente. Eu quero agora estudar um pouquinho da minha máquina pra eu começar a costurar. Costurar. E aí eu tenho umas roupas aqui que eu tinha até separado pra doação, sabe? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar ela, ela de parâmetro. Por exemplo, tem uns bodys da Isabelle que não estão mais servindo como body, mas eu já tinha vontade de, tipo, cortar essa parte e fazer a barra, sabe? Pra ela usar de camisetinha. Olha que bonitinho. Dá, né? Então, quem sabe, gente? Eu vou me arriscar. Como eu preciso mesmo pegar alguma coisa pra fazer de teste, eu vou começar com esse bodysinho aqui. Então, vamos lá, né? Só vou esperar ela dormir um pouquinho mais pra eu fazer barulho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.